O presidente do cocô, então, há um jogo político em torno do cocô e viadutos? Não, o cocô tem sido um tema essencialmente, ou essencialmente não, mas que tem levado muita questão de natureza política. A discussão tem, em muitos casos, extrapolado o limite da discussão ambiental, estritamente, da importância do parque para a cidade, da sua importância ambiental e ecológica, para virar um discurso de natureza mais política. Então, eu acho que há uma contradição. Uma discussão sobre a regulamentação do parque, a necessidade urgente de legalizarmos o decreto criando o parque, essa é a discussão que nós temos que fazer e que nós estamos fazendo. E já tem um compromisso do governo de, até o fim do mandato, entregar o parque legalizado. Agora, outra coisa importante de ser feita pela cidade de Fortaleza, não tem como solucionar os graves problemas de transporte, de tráfego na cidade de Fortaleza, especialmente na parte leste da cidade de Fortaleza, sem impacto sobre o parque do cocô. Seja a ponte estalhada, seja um túnel do metrô, seja a ampliação e do acesso da Murilo Borges com a Raul Barbosa, todas têm impacto sobre o parque. E isso feito numa discussão integrada, de impacto estratégico, eu acho que faz sentido. Se amarrar árvores para dizer que são árvores centenárias, me parece muito mais uma motivação de natureza política do que um interesse em efetivamente discutir a solução ambiental. Mas não é um jogo também de interesse especulativo imobiliário em todo o ponto? Não, no caso, qual é o jogo especulativo imobiliário? Eu tenho um problema de tráfego. Eu vou tirar uma faixa de sete metros para fazer uma faixa de rolamento. Qual é o jogo imobiliário que tem nisso? A área é importante, é rica, né? A área é fundamental, a área precisa ser protegida. Agora, o jogo ali, a discussão do viaduto, não é de natureza imobiliária. É a discussão de natureza de mobilidade. Nós temos que fazer a escolha. Ou você vai enfrentar o problema da mobilidade urbana em Fortaleza. E isso vai ter que ser feito discutindo as alternativas de uso do parque, os limites. E os limites que a necessidade de mobilidade tem sobre o preço que o parque vai apagar, que a sociedade de Fortaleza entende que o parque vai pagar, deve pagar ou não deve pagar, e o custo que isso tem em termos de mobilidade urbana. Essa é uma discussão sobre política, séria. Não é uma discussão política.